Agora, gente, nós vamos falar sobre o atendimento da Caixa Econômica Federal aqui de Três Lagoas. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios o Paulo Leite, que é o coordenador da Defesa Civil, e quem está responsável por esse trabalho, pela organização do atendimento ali no Centro Poliesportivo da Lagoa Maior, onde concentra-se o atendimento da Caixa, principalmente no que refere à questão dos auxílios emergenciais. Nesta semana, inclusive, a gente até recebeu aqui uma reclamação, as pessoas pedindo para que a gente procurasse o pessoal para falar sobre o atendimento. E por isso, Paulo, nós te convidamos e a gente gostaria de saber como que está o atendimento lá no local. Ainda está tendo fila, ainda tem tumulto ou não? Bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia, telespectadores do Grupo RCN. Nós estamos desenvolvendo o trabalho com a mesma normalidade de sempre, né? A abertura dos portões às sete horas, o início dos atendimentos pelos funcionários da Caixa às oito horas, oito e dez. A gente já faz uma triagem entre sete horas e oito horas, que é o que? A coleta de documentos para xerox, assinatura, verificação. A gente faz hoje o atendimento ali no Poliesportivo de três, vamos classificar três produtos. Nós temos o SAC, que é aquela pessoa que não está utilizando o aplicativo por desconhecimento da tecnologia. Ela vai até a agência e a Caixa Econômica gera um código ali no Poliesportivo, onde ela se direciona ou a lotérica ou a agência nos terminais eletrônicos para fazer o SAC desse benefício. É um atendimento. O segundo atendimento é o que? A atualização de dados dos aplicativos do Caixa Tem. O que acontece? Esse atendimento é um atendimento, não que ele seja moroso. Nós dividimos por experiência dos últimos dias, dos últimos dois meses, nós dividimos numa parte que é a parte institucional e a parte colaborativa. Qual que é a parte institucional? O teu aplicativo Caixa Tem, se ele não estiver com o número de telefone que você utiliza para fazer a verificação ou até a própria baixar o aplicativo Caixa Tem, se o número não estiver correto, todos os dígitos, e se o e-mail cadastrado para receber mensagens, para fazer esse elo de informações com data breve, também estiver errado, uma letra que seja, você não consegue fazer o uso do Caixa Tem. A Caixa Econômica, ela faz esse atendimento para os usuários do Caixa Tem com essa finalidade. O que é? É um verificador. Ela vai pegar o cadastro inicial onde você cadastrou um telefone e um celular e ela vai verificar ou trocar, dependendo da necessidade. Por que que acontece? Há meses atrás, três meses atrás, a Caixa fez vários bloqueios de benefício. Por que? Às vezes você era beneficiária e o seu telefone estava atendendo ao teu benefício e ao meu benefício, que era beneficiário também. E isso foi proibido pela Caixa Econômica. Ou seja, cada beneficiário, ele tem que dispor de um aparelho, um número único para ele e um e-mail único para ele. Também existia situações antigamente que um e-mail seu atendia a família toda. Isso aí travou o aplicativo justamente porque houve muitas fraudes. Pessoas utilizavam o Cida Boa Fé, emprestavam o telefone, emprestavam o e-mail e depois praticamente se abdicavam o recurso de forma ilícita para si mesmo. E a Caixa utilizou essa modalidade para travar. Então, nós fazemos esse segundo atendimento, que é o atendimento de atualização dos dados ou troca, só que a maioria das pessoas, e a gente não, como é que se diz assim, a gente entende isso, só que a gente sempre leva essa mensagem logo pela manhã para os usuários daquele serviço, que a parte institucional é trocar os dados e verificar os dados. Tem muitas pessoas que não sabem usar o aparelho. O aparelho é algo pessoal, você não pode simplesmente pegar e usar. Então, a gente filtrou um ou dois colaboradores preparados pela Caixa, que faz parte do nosso grupo, do nosso time de colaboradores da Prefeitura, pessoas que têm mais facilidade com tecnologia. E essas pessoas, após todos eles serem atendidos na troca do número, na verificação ou troca do e-mail, aí sim nós iniciamos um atendimento colaborativo para mexer nesses celulares para aquelas pessoas com menos conhecimento tecnológico. Então, a gente já informa, fala pessoal, dependendo da demanda, se nós tivermos 100 pessoas para atender, a gente vai conseguir começar o atendimento colaborativo lá pelas 10, 10 e meia. Se for mais pessoas, lá pelas 11 horas. Às vezes a gente nem consegue. É muito difícil, porque geralmente a gente estende até uma hora, uma e meia, mas a gente não deixa ninguém atender. Mas aquela pessoa que chega 7 horas da manhã, já naquela ansiedade de ser o primeiro a ser atendido, às vezes ela de fato é atendido no primeiro momento, fazendo a parte institucional, que é a verificação. Só que às vezes quando ela vai desinstalar e instalar o aplicativo, por algum motivo de um celular que comprou, ou de uma mensagem que ela não consegue entender a codificação, ela não faz. Aí esse serviço a gente já deixa bem claro. Quem quiser esse serviço, tem que aguardar, finalizar o procedimento institucional para a gente iniciar o atendimento colaborativo. Isso aí às vezes traz um pouco de desgaste, porque a pessoa, ah, eu cheguei 7 horas. Não, o atendimento da caixa já foi feito. Agora o colaborativo a gente precisa finalizar, porque a gente já tem experiência, Ana, às vezes a gente pega um aparelho para auxiliar uma pessoa mais humilde, que não sabe, a gente perde 40 minutos. Agora você imagina você pegar e for fazer esse trabalho, em vez de cumprir a parte institucional primeiro. Então a gente tem um pouquinho de reclamação nesse ponto, mas sempre chega a termo por conta. E por último, nós continuamos distribuindo as senhas das duas agências da caixa no polio esportivo, por uma questão de que mantenha-se o afastamento, porque lá tem espaço maior para uma fila de espera, que a gente sempre pede para o pessoal que não tem necessidade de madrugar, de nada, porque se as pessoas chegarem ali por volta das 6h, 6h, 7h, a gente abre os portões e a gente começa já a fazer o encaminhamento. A gente encaminha para uma quadra o saque, para outra quadra o aplicativo, e a gente coordena a fila que está misturada ali, e a gente separa essa fila para já liberar as senhas para a agência. Esse procedimento de senhas para a agência, a gente consegue atender o público lá com 2, 3, 4 colaboradores, dependendo do dia e da quantidade, a gente consegue fazer esse serviço em 30 minutos, 40 minutos, a gente atende 200, 300 pessoas distribuindo senha. Essa é a média de atendimento? A média de atendimento hoje da Caixa Econômica, tirando os 200, 300 diários do auxílio emergencial, nós atendemos, a Caixa Econômica atende nas duas agências entre 250 e 300 pessoas dias. Então, hoje, totalizamos aí, baixo, 450, 600 atendimento dia entre agência e poliesportivo. E para ser atendido nas duas agências da Caixa, é necessário passar primeiro pelo Centro Poliesportivo para pegar a senha? Com certeza, sempre foi assim. Desde a época que iniciou o decreto, quando nós mudamos para o poliesportivo, nós trouxemos a senha lá, porque seguro-desemprego, fundo de garantia, PIS, FIES, esses produtos são produtos agendados para o dia seguinte. Então, a gente faz uma programação, são 150 senhas que são dadas para o dia seguinte. Nós conseguimos, dentro de um trabalho, que a gente foi fazendo uma contenção, os correntistas, aquela pessoa que chega ali e quer sacar um dinheiro que está sem cartão, aquela pessoa que quer resolver um problema de uma senha do cartão porque não está conseguindo operacionalizar, aquela pessoa do habitacional, do penhor, todos esses pequenas necessidades de correntista, nós fomos paulatinamente trazendo e trouxemos isso aí para o atendimento no mesmo dia. Então, hoje você fala assim, Ah, só tem senha para amanhã? Não. Nós temos 150 senhas de produtos correntistas que a gente distribui para o mesmo dia. Dentre elas, a gente atende 40 prioritários, ou seja, nós deixamos essas senhas dos idosos, a gente deixa ali, praticamente, a gente já filtra o idoso e libera ele para ir para a agência. Aí fala, mas por que o idoso não deixa o prioritário na agência? Não adianta. Infelizmente, a gente tem aquela velha história das pessoas que não têm o respeito e o bom senso e vai para a fila do idoso na frente da caixa, como foi no começo, e acaba dando aspereza, problema. E a gente quer o quê? É humanizar e tranquilizar esse momento difícil da população. Agora, com essa nova fase do pagamento do auxílio emergencial, muda alguma coisa no atendimento ou não? Não, o atendimento continua o mesmo. A continuidade das quatro parcelas de 300, ela vem na mesma sistemática, ela funciona da mesma forma, com a mesma utilização do aplicativo, com a mesma forma de opção de saque via código caixa econômica. Então, mantém-se a mesma coisa. O que nós temos hoje é uma coisa assim, por isso que eu falo, são situações pontuais. Nós tivemos até uma reunião com o Procon esses dias e foi combinado, falo assim, é muito difícil, nós não podemos, nesse momento, tratar exceções como regra. Se você tem 600 pessoas atendidas e você tem uma pessoa que se diz descontente, nós temos que entender o porquê. O que tem acontecido muito hoje? Recorrente. Aquela pessoa que sofreu o corte do benefício pelo governo federal. O governo federal, dentro do cruzamento do banco de dados dele lá, ou ele detectou que a pessoa foi registrada em alguma empresa, ou ele detectou que a pessoa não está mais dentro de uma estrutura do CRAS, do Bolsa Família, que é a questão. Esses dados de cruzamento do governo federal, ele pega e faz o quê? Interdita o benefício. Então, às vezes, a pessoa pegou quatro parcelas de 600, chega lá para pegar a quinta e não tem. E está lá informado no sistema, está informado no celular dele. O porquê? Porque, nesses casos aí, só existe uma opção. O que é? Recorrer a uma contestação via telefone 121, que é o Ministério da Cidadania, e ali expor o motivo. Olha, eu não estou empregado, eu não tenho isso. Esse levantamento que foi feito pelo Ministério não condiz com a realidade. Isso aí não é a Caixa Econômica que faz. A Caixa Econômica só paga benefícios e faz atualização desses dados cadastrais. Então, nessas situações, as pessoas realmente necessitadas, elas se indignam um pouco e acham que o canal de solução é ali no Polo Esportivo ou na Agência da Caixa Econômica. Mas não é uma coisa... Mas não é. Nós não temos poder sobre isso. E nessas situações de estresse, automaticamente vem o descontentamento, que a gente respeita, a gente está ali preparado para atender e para, como é que diz assim, suportar essa descarga de indignação do cidadão, porque nós somos ali o quê? Nós somos mediadores e somos mitigadores de situação. Então, nós estamos ali e a gente sempre vai estar preparado para escutar a indignação do cidadão, escutar a reclamação dele e a gente vai até o limite do possível. e a gente vai estar preparado para escutar o cidadão do cidadão do cidadão do cidadão do cidadão do cidadão do cidadão. E aí